Temos quatro, tem mais gente atrás? Opa, tudo bem? Joia, estou gostando de ver. Vamos, vamos, tranquilo? Beleza? Vamos lá. Deve dar uma vontade de pedalar, né? Vamos lá. Opa! Nossa! Terra? Cálcio? Vamos parar? Vai parar, Thaís! Esqueceu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por entrar Obrigado por entrar Obrigado por entrar